Estamos de volta com o programa Conexões, hoje conversando sobre doação voluntária com a jornalista Ivna Sado Santos. Então, Ivna, passei o intervalo curtindo sua última reflexão, né? Vamos falar agora de campanhas. Qual que é o valor de se fazer, por exemplo, uma campanha para doações em épocas de catástrofes, por exemplo? Enchentes, enfim, aluviões, sei lá. Qual que é a importância disso? A campanha, ela tem o valor da mobilização, né? Diante de uma tragédia, as pessoas ficam mais comovidas, então elas ficam mais sensibilizadas a prestarem dada solidariedade. Então, diante de uma tragédia, todos os esforços voltam-se para aquilo, né? Tem uma teoria de comunicação que se chama Agenda Sétim. Ela fala o seguinte, que as pessoas conversam aquilo que a mídia pauta. Então, ainda que não seja uma tragédia, né? Mas se a mídia compreender, vamos supor que a mídia abraçasse, igual quando tem a questão da falta da água, todo mundo começa a economizar, porque a mídia fala tanto daquilo que as pessoas ficam com certo medo e a partir do medo elas agem. Então, a campanha, ela tem o valor da conscientização. O problema é que a gente agir só em função de campanha, né? Tanto é que quando a gente lançou essa campanha, inicialmente a ideia era fazer em outubro. Depois a gente deu uma desacelerada na reta final e pensou assim, não, vou dar uma desacelerada agora para que ela seja algo mais constante. Correto. Nesse sentido, há uma diferença entre campanhas esporádicas, de inverno, época de Natal, enfim, e diante das tragédias, para a campanha, por exemplo, de doação de sangue e doação de medula, né? Ela pode ser permanente, né? Ela pode ser permanente, porque ela é constante, é uma demanda que ela existe em qualquer momento, em qualquer circunstância, né? Vez ou outra, o Hemominas aqui em Belo Horizonte está pedindo doação de sangue. Vez ou outra, não, todo momento ele está pedindo, né? A qualquer momento que você chegar lá, sempre vai precisar. E é engraçado que o banco de sangue está sempre necessitando doadores, né? Sempre. E a gente não entende, porque às vezes, por exemplo, se tem uma pessoa que está fazendo, precisa de doação de plaquetas, uma pessoa que está com tratamento avançado de leucemia, e ela precisa de tanta transfusão, tanta transfusão, que ela diminui o banco de plaquetas. Uma só pessoa. Uma só pessoa. Então, você precisa fazer um mutirão para poder ir pessoas lá para repor aquilo que uma única pessoa precisou usar. Entende? Agora, praticamente, toda pessoa pode ser potencialmente um doador de sangue, né? O que impediria uma pessoa de fazê-lo? De ser doador de sangue? Não, tem algumas doenças que não pode, né? Tem questão de peso, tem o peso mínimo, aí tem algumas... Tem uma série de questões médicas. Para doação de sangue, né? No caso da doação de medula, é um pouco mais específico. Mas aí, o próprio hemocentro, ele orienta tudo isso. Agora, há pessoas que ficam muito assustadas quando se fala em doar a medula, né? Elas têm medo do procedimento, que um ou outro diz que pode ser doloroso. É assim mesmo? Ou é mito? Ai, eu estou sonhando o dia que eu vou poder doar a minha medula. É que bacana. É, porque, para poder dar o depoimento, que não tem problema, né? Mas as pessoas que já doaram, como que funciona? Você, primeira coisa, precisa entrar no cadastro. E esse cadastro, ele é voluntário, né? O Cadastro de Doadores Voluntários de Medula Óssea. E onde se faz esse cadastro? Isso, você tem que procurar o hemocentro da cidade. No caso aqui em Minas, o Hemo Minas. Aí você chega lá e fala assim, eu quero fazer o cadastro no Redome. Esse cadastro, você tem todos os dados e é coletado um pouquinho de sangue, como se fosse fazer um exame de rotina e ele vai ser feito uma análise e ele fica num banco. Para análise. Eles fazem os cruzamentos de dados e percebem se existe a compatibilidade para um possível receptor. Dizem que a probabilidade de encontrar um doador fora do grupo familiar é de 1 em 100 mil. E isso faz com que muita gente desanime e fala assim, ah, eu nunca vou achar. Mas existem muitos relatos, né? De gente que consegue. Depois que você encontra, vamos imaginar, eu fui lá, fiz, eu tô lá, já estou cadastrada. Se aparecer, o Redome vai entrar em contato comigo, eu vou fazer exames e vai ser marcado todo o procedimento. Agora, no dia, você faz uma internação, 24 horas internada, toma uma anestesia peridural ou geral, em cada caso, eles retiram o líquido da medula do osso, da bacia, com punção. Esse procedimento demora em torno de 90 minutos e em 15 dias o organismo do doador restitui a medula que ele doou. Então, veja bem, normalmente as pessoas dizem assim, doar sangue faz bem ao corpo. Agora, praticar a gratuidade faz bem para a alma. Nossa! O que é que traz para a gente, do ponto de vista psicológico e do ponto de vista espiritual? Olha, a gente está falando aqui do caso de uma doação específica que você pode salvar vidas mesmo, né? Eu fico imaginando que, nesse caso específico, a gente, na campanha, lançou até uma ideia, você pode ser o super-herói de alguém, quer dizer, você pode, de fato, salvar uma vida. Mas pensando um pouco mais ampliado, que não existe só esse ato de gratuidade, né? E são vários atos, até no próprio cotidiano, eu penso que quando a gente faz um ato de gratuidade, espontâneo ou voluntário, eu penso que você alarga a sua visão e sai daquele mundo, aquele mundo fechado que fica restrito ao seu trabalho, à sua família, aos seus problemas, às suas dívidas, né? E começa a perceber que existem dramas muito mais intensos, muito mais fortes fora, né? Quantas vezes, no ambiente familiar, a gente se vê reclamando de situações cotidianas, e aí você para e pensa assim, nossa, para de reclamar porque eu sou milionária, eu tenho saúde. Olha o drama de um pai e uma mãe com um filho com uma doença dessa. Então, você precisa experimentar e tocar na ferida que está fora. Agora, muita gente não sai de si mesmo, não rompe as fronteiras do ego, nem sai do seu mundo para ajudar o outro, talvez por insegurança, né? Porque sair de si significa abraçar o novo, o diferente, e isso eu acho que gera insegurança na pessoa. Gera, gera insegurança, sair da zona de conforto, né? Vamos falar também de sair da zona de conforto, né? É muito mais confortável ficar vendo as notificações do celular, não é? É muito mais confortável porque são muitas horas ali, né? Que a gente fica ali com o dedinho ali e tal, e esse tempo não está sendo computado, né? Bom, temos aqui a participação da Vânia de Souza. Ter atitude é essencial. Não adianta falar de amor, gratidão e solidariedade, se não se vive. Começando dos familiares e partindo para quem precisar. Atos realmente falam muito mais do que palavras. Às vezes eu fico pensando assim, sabe, nós conseguimos pensar muito mais do que verbalizar. Conseguimos falar muito mais do que praticar, né? Então ela coloca uma questão muito interessante, que eu acho que na prática, no exercício da gratuidade, e como de qualquer outra coisa boa, qualquer virtude, a gente deveria estar atento, né? Atos, palavras e atitudes. Ações, né? Testemunho. Ok, Vânia, obrigado pela sua participação. A Alessandra Fabrini diz o seguinte, doação, gratuidade e solidariedade são sentimentos que melhor expressam o respeito pela dignidade humana. Então, ser solidário, doar, dar de si, praticar a gratuidade é respeito à dignidade humana? Claro. Para mim não tem nada que mais nos faz humanos, e aí se fala os humanos, eu logo penso na palavra dignidade, é o sentimento de solidariedade. Tanto é que toda vez que a gente vê um ato que não é de solidariedade, que é de terror, a gente fala assim, gente, é tão desumano, como é que pode a raça humana chegar a ponto de fazer isso? De chegar a atos de terrorismo, atos de barbárie, a gente fala assim, como é que o ser humano pode fazer isso? Então, nada é mais humano do que a solidariedade, do que a dignidade de ser bom, de pensar no outro, né? Ok, Alessandra, obrigado pela participação. A Isabel Cris Moura diz o seguinte, boa noite, Padre Márcio, inclusive o senhor tem um primo que se chama Célio, que está precisando de uma caridade, de um rim, e eu estou torcendo por ele. Bom, então são dois a torcerem por ele, eu também. Obrigado pela participação. A Shirlene Kacebe diz que a gratuidade é uma virtude que somente os verdadeiramente pobres e necessitados podem compreender em profundidade. Bom, Shirlene, quem dizia isso era o Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida. Ele dizia que o pobre divide, reparte até o último pãozinho que tem. Ou seja, ele reparte a vida, a alegria, o samba, também o pão, a comida e etc. Obrigado pela sua participação. Então, Ivna, me dê alguns exemplos na história da humanidade de pessoas que doaram, que representam verdadeiros exemplos de gratuidade e que merecem, vamos dizer, o nosso reconhecimento e admiração. Vou pegar uma mulher, né? Madre Teresa, Santa Teresa de Coctá, poderíamos dizer assim, né? Recentemente canonizada. Madre Teresa de Coctá está aí um exemplo mais contemporâneo de uma mulher que compreendeu que, que se doando, a vida passaria a ter um sentido, né? E eu gosto muito de uma história, ela tem várias histórias, ela tem várias pérolas, né? Mas aqui ela se compara a uma gota no oceano, eu acho fantástica, né? Porque quando ela estava para receber o Prêmio Nobel, a indicação do Prêmio Nobel da Paz, perguntou para ela o repórter, mas não acredita, Madre, que vai conseguir fazer alguma coisa realmente pela humanidade? Falei assim, ah, eu sou apenas uma gota, mas se você resolver ser uma gota comigo, seremos duas. Se a sua família resolver, seremos duas, três e de gota em gota, a gente pode matar a sede de alguém. Então é isso, né? Tá, então o nosso programa está aí para o final, eu queria perguntar tanta coisa ainda, se há mais felicidade em dar do que em receber, enfim, mas vamos lá ao nosso pingue-pongue. Vai lá. Vida. Em abundância. Amor. Centro de tudo. Atitude. Ato de coragem. Compaixão. Misericórdia. Medo. Paralisa. Doação. Amor. E na série Pensamentos Conexos, eu trago aqui Santa Madre Tereza de Calcutá. O importante não é o que se dá, mas o amor com o que se dá. Uma frase, por favor. É isso aí. Ela não podia ter coincidência melhor, né? É ela, a Madre Tereza de Calcutá. Ok, Ivda, obrigado pela sua participação. Volte outras vezes. Obrigada. Mais do que palavras, as ações começam dentro de nós. E são elas que fazem o ser humano ter mais uma chance. E lembre-se, curtidas não salvam vidas. Atitude sim. Na próxima semana, estaremos de volta com o programa Conexões, Espiritualidade e Cotidiano, aqui pela TV Horizonte, emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Fraterno abraço. Tchau. 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 Tchau.